Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite aos meninos e meninas aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Independente do horário que você esteja aí assistindo esta videoaula ou se está assistindo aí pela televisão, pelo canal YouTube, eu desejo aí que sejam bem-vindos, que sintam-se à vontade e preparados para começarmos mais uma videoaula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá, turma? Olhem só, nossa aula agora ela é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre, olha só o tema, como você se vê, a Pró colocou até ali um desenho de um espelhinho, né, colocando aí você é linda, olha só, eu me vejo como linda, e você se vê como? Quando você se olha no espelho, qual a imagem que você vê refletida? De alguém alegre, de alguém feliz, de alguém bonito, olha só, todos esses conceitos às vezes possuem diferenças, possuem particularidades, principalmente o conceito aí do que é bonito, do que é feio, não é? Às vezes vai depender muito da subjetividade, dos sentimentos, das emoções de cada um, porque às vezes o que eu acho bonito não é o que você acha bonito, às vezes o que eu acho feio não é o que você acha feio, mas o mais importante é perceber o quanto a imagem que nós observamos quando nos olhamos, né, a forma como nos vemos influencia muito na nossa percepção das coisas, na nossa vontade, inclusive, de fazer as coisas, não é? A forma, por exemplo, de nós agirmos com as outras pessoas, né, com o nosso trabalho, com as nossas atividades, a Pró aqui com o trabalho dela, vocês aí, com a atividade de vocês enquanto estudantes, e também enquanto seres sociais que somos, né, enquanto frequentamos muitos ambientes sociais, não só a escola, mas também aí a igreja, a nossa casa, a comunidade, a rua, então a nossa auto-imagem, a forma como a gente se enxerga, como a gente se observa, é muito importante, e é muito importante pensar justamente fazendo essa reflexão neste momento, porque essa imagem vai refletir em muitas situações do nosso dia a dia, e aí por isso que a Pró traz essa imagem aqui, para a gente fazer essa reflexão, é uma imagem, inclusive, muito comum, divulgadas aí nas redes sociais, né, pela internet, às vezes pelos grupos de WhatsApp, que faz justamente essa reflexão na importância de observarmos a nossa auto-imagem, como é que a gente se enxerga, como é que a gente se vê, que tipo de pessoa, não é, não só em relação à aparência, mas em relação a tudo que a nossa imagem significa, e aí está muito mais além daquilo que nós realmente aparentamos. Muitas vezes as pessoas nos enxergam, nos olham e nos julgam apenas pelo que elas estão vendo de forma visual, mas as nossas ações, a nossa fala, o nosso comportamento, diz também sobre quem somos, diz também sobre o que representamos, então é muito importante nós refletirmos e pensarmos, né? Aí a gente observa gatinhos se olhando no espelho, e se vendo aí como animais ainda dentro do seu grupo de espécie, né? Mas a gente já observa aí que eles se veem como animais maiores, mais fortes, e a reflexão que a gente faz quando observa essa imagem é que, não que devemos nos olhar, né, e nos enxergar como algo que não somos, mas a gente precisa sempre deixar a nossa imagem com algo positivo, como algo bom, né? Pensando que sempre somos fortes, que conseguimos, que podemos, muitas coisas que estão aí além daquilo que a gente aparenta ser. E aí falando em imagem, em autoimagem, há para trás aí uma pessoa tirando uma fotografia, porque aí o nosso conteúdo, o nosso tema de aula relacionado aí à autoimagem, a como você se vê, vai nos direcionar para um conteúdo bem importante, né? Uma forma de representação aí de texto, de informação, que está relacionada à ação mostrada nessa imagem. O que essa menina está fazendo? Ela está aí com a câmera fotográfica, retirando fotos, não é? Fotos de alguém. Ou seria retrato? Hum, olhem só. Como é que vocês associam aí essas definições? O que essa menina estaria fazendo? Ela está aí fotografando, ela está retirando, tirando através dessa máquina e produzindo através dessa máquina uma fotografia ou um retrato. Ou fotografia e retrato tem as mesmas definições, tem os mesmos conceitos. Vamos ver? E aí a Pró começa justamente fazendo essa pergunta. Você sabe o que é fotografia? E retrato? Olhem só. Segundo o dicionário, fotografia, não é? É o processo técnico ou artístico de produção de imagens através da fixação da luz refletida pelos objetos em uma superfície impregnada com um produto sensível às radiações luminosas. A gente observa aí a definição de fotografia, não é? Atrelada ao processo de fotografar, o processo de captação de uma determinada imagem. Quando a gente traz agora a observação para definição segundo o dicionário, para retrato, a gente percebe que retrato é imagem de uma pessoa reproduzida por fotografia, desenho ou pintura. Obra de arte em que se reproduz a imagem de uma pessoa, imagem, figura. Então a gente percebe que o retrato pode ser representado pela fotografia ou por outras formas de representação de imagens, como desenho e como uma pintura. E a gente já percebe aí o retrato associado à reprodução da imagem de uma pessoa. Então quando a gente pensa em fotografia e quando nós pensamos em retrato, a gente precisa entender que apesar de caminharem juntos, possuem definições diferentes. Então fotografia não é a mesma coisa que retrato. É muito comum associar retrato e fotografia a um único contexto. Às vezes as duas coisas se fundem, se juntam, mas não possuem o mesmo significado. Olhem só, a fotografia registra qualquer tipo de imagem, enquanto o retrato capta pessoas em grupo ou sozinhas. Então quando a gente fala em fotografia, estamos falando em captação de imagem. Pode ser de uma pessoa, mas pode ser também de uma paisagem, de um lugar, de um objeto. Então fotografia é captação de imagem, através desse processo químico todo aí que a descrição, né, fala. Mas é a captação de uma imagem geral. Já o retrato, a gente pode também ter uma fotografia, mas pode ter outras formas de reprodução de imagem de pessoas ou pessoa. Então a gente já observa aí que existe diferença. E aí quando a gente fala de um retrato de si mesmo, não é? Olha só a pergunta que a Pro coloca para iniciarmos esse pensamento. E se o retrato for de si mesmo? Neste caso aí, né, quando o retrato está sendo aí produzido, né, pela própria pessoa, seja aí através da pintura, né, através de uma colagem, de um desenho, ou até da própria fotografia, nós vamos chamar esse retrato de autorretrato. Então assim, um autorretrato é um retrato, né, uma imagem que o artista se faz de si mesmo. Nem sempre representa a imagem real da pessoa, mas sim como o artista se vê, aceita e assume ou tenta mudar, e isso depende de cada pessoa ou mesmo de cada momento. Então muitas vezes nas reproduções dos autorretratos, seja através da fotografia ou de outras aí formas artísticas de representar uma imagem própria, o artista pode representar, muitas vezes, imagens diferentes daquilo que as pessoas enxergam, né, daquilo com características diferentes daquilo que as pessoas normalmente percebem. Porque o autorretrato traz a percepção de quem está produzindo. Então por isso lá, aquela definição, aquele tema, quando a pró iniciou a aula, né, como é que você se vê? Porque os autorretratos, eles vão direcionar a imagem, vista, né, a imagem relacionada à imagem que a pessoa, né, que está ali se autorreproduzindo, vai observar, vai entender, vai querer reproduzir neste autorretrato, nessa imagem de si mesmo. E aí quando um criador se apresenta como uma obra artística, significa estar fazendo um autorretrato. E aí este conceito pode ser aplicado a várias disciplinas. E aí podem existir várias áreas artísticas sendo utilizadas para produzir um autorretrato. Então a pintura, a escultura, a fotografia, e às vezes a própria literatura. Então podem existir poemas, textos, que vão trazer descrições, definições, daquilo que se entende aí como a sua própria imagem. quando o artista resolve, né, ou uma pessoa comum resolve reproduzir o seu autorretrato. E aí nos últimos anos, isso é bem comum, as redes sociais colocaram em moda uma versão específica da autoimagem, que é a selfie. Pois é, né? Então a selfie aí, que é a fotografia retirada, né, pela própria pessoa. Tão comum aí nas redes sociais. A gente já observa aí a selfie também como uma forma de produção de um autorretrato. E aí quando a gente pensa que a gente nunca fez um autorretrato, olhem aí as reproduções de selfies sendo divulgadas muitas vezes todos os dias, às vezes mais de uma vez durante o dia nas redes sociais. Então você que pensava aí que estava distante, né, da produção de um autorretrato, se deparou agora com essa nova forma de representação da sua autoimagem. E aí já sabe que você também já produziu um autorretrato. Só que os autorretratos, né, são definições, são produções de imagem que estão na história desde muito tempo. Então desde que os seres humanos se descobriram em relação às representações artísticas através dos desenhos, né, através aí das representações da manipulação de diversos objetos e materiais para reproduzir cenas do cotidiano, para reproduzir, né, através de formas artísticas, né, aquilo que eles iam vivendo. E a gente observa aí o passar da história através dessas representações. que ele também começou a se autorrepresentar. Então a presença aí da sua própria imagem, do seu autorretrato, é algo que acontece há muitos e muitos anos atrás. E aí existem vários exemplos, né, na história da arte de autorretrato. E aí nas gravuras, por exemplo, em pedra, lá no Egito Antigo, os artistas já deixavam evidências de si mesmos. esta tendência é conhecida como autorretrato assinado. E aí vários e vários pintores e artísticas e artistas no decorrer da história reproduziram, né, se autorreproduziram aí nas imagens que pintaram, que esculpiram durante a história, em vários momentos, inclusive, do desenvolvimento da arte, mostrando aí a sua alta imagem. E aí um pintor, por exemplo, que se destaca com várias reproduções, né, com vários autosretratos, é o pintor Vicente Van Gogh. E é mundialmente conhecido porque suas obras estão cotadas no mercado de arte a preços muito elevados. No entanto, ele não foi reconhecido em sua vida e vivia em condições bem precárias. Como não podia pagar modelos para posar, decidiu pintar 30 autorretratos. E aí, depois que ele morreu, né, que essas pinturas se tornam famosas e aí são objetos de desejo, inclusive, para muitos colecionadores, porque valem aí muito dinheiro. Mas ele possui, entre as suas pinturas, muitos autorretratos. Outra pintora que se destacou na produção em grande número de autorretratos foi a pintora mexicana Frida Carmo. Ela se autorretratou em muitas ocasiões, sendo que em todas elas há referências diretas de sua situação pessoal, especialmente as relacionadas ao sofrimento físico e à sua vida amorosa. E aí é bem interessante perceber, né, toda essa passagem, toda essa transição de sentimentos, de emoções que ela vivia em sua vida pessoal, sendo referenciada nas obras que ela fez dos seus autorretratos, mostrando aí através das expressões, da forma como ela se pintou, das cores utilizadas, inclusive, para demonstrar toda essa situação vivida por ela em sua vida pessoal. E aí essa pintora Frida Carmo, ela tem aí muitas e muitas, muitos autorretratos aí famosos, inclusive aí nos últimos dias, um autorretrato dela foi leiloado a um colecionador no valor de 192 milhões de dólares. Imagine aí o valor, não é que é dado a uma obra de arte de uma artista aí como essa, dessa pintura mexicana. e aí um dos seus autorretratos aí foi leiloado por esse valor tão alto, não é? Mas aí a gente traz também a observação, a existência dos autorretratos em outras situações artísticas também. Lembra aí que a Pro falou que os autorretratos também poderiam aparecer na literatura? e aí a gente traz agora esse autorretrato em forma de texto no livro de poemas Campos de Castilha do escritor espanhol Antônio Machado. Ele se descreve a si mesmo, né? No poema Retrato. Ao longo da leitura, há uma jornada autobiográfica sobre sua trajetória vital e literária. Então os textos também podem ser utilizados para representar a sua própria imagem. E aí foi o que aconteceu com o espanhol, o escritor espanhol Antônio Machado. A Pro trouxe aí um trechinho, né? Uma estrofe aí desse poema onde ele se autorretrata. A minha infância é lembranças de um pátio servilhão e de um claro comar de limoeiros maduros, a juventude quatro lustros em campo castelhano. A minha história há uns casos que recordar não cuido. E aí continua, né? Com outras estrofes contando aí, montando a sua autoimagem, o seu autorretrato. E aí outro é artista que também se tornou famoso pela produção aí dos autorretratos. Foi o fotógrafo norte-americano Lee Frendel. deixou gravada sua imagem em todo tipo de situações cotidianas. E aí, na verdade, em 1970, publicou um livro de autorretratos intitulado precisamente como Selfie Protate. E aí a gente observa a fotografia sendo utilizada também como um meio de produzir os autorretratos já nessa outra situação, já por um ou outra pessoa, um outro artista, aí no caso esse fotógrafo. E aí nós também temos, a Pró falou aí de artistas e de representações de autos retratos famosos, valiosos pelo mundo, mas a gente precisa também buscar os artistas brasileiros e entender que esse tipo de produção artística também se destacou entre artistas do nosso país. E aí também temos brasileiros famosos em seus autos retratos, né? E aí a Pró traz aqui Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Vic Muniz. E aí a gente percebe Tarsila do Amaral e Cândido Portinari, né? Se destacando entre as telas, entre as pinturas, utilizando como material aí a tinta. E Vic Muniz é um artista aí contemporâneo, né? Do nosso tempo e famoso aí por produzir autorretratos relacionado aí à colagem, né? a utilização de objetos, de materiais diferentes que não são aí a tinta, não é propriamente uma pintura. E essa representação que a Pró trouxe aí para mostrar para vocês em relação ao exemplo é justamente, né? Mostrando um tipo de colagem que ele utilizou para produzir o seu autorretrato. E aí lembra que a Pró falou que a selfie, né? Vem se destacando como um autorretrato atual pois é, a selfie ela é o autorretrato do século 21. Então no Facebook, no Instagram, né? Em outras redes sociais a própria imagem tem um protagonismo único. E aí a gente percebe através disso sendo mostrado as pessoas costumam, né? Mostrar a sua imagem de diversas formas em diversas ações e atividades do cotidiano. Então mostramos nossa imagem em todo tipo de situações para comunicar algo sobre nossa identidade como indivíduos. Mas também se refere à necessidade de reafirmação e indagação interior sobre nós mesmos. E aí essa reflexão é bem importante porque o que a gente observa em relação aos autorretratos que são aí passados principalmente através das redes sociais, das selfies, não é? muitas vezes as pessoas reproduzem imagens que não são aí relacionadas diretamente com a sua imagem real. Então reproduz imagens com filtros, imagens que modificam a sua imagem real, que reproduzem realidades que estão distantes, seja a realidade do ambiente, seja a realidade física, de aparência, com a realidade real. E isso muitas vezes se dá porque existe uma cobrança aí de padrões que são considerados ideais, padrões que são considerados perfeitos. E aí as pessoas tendem a querer se comportar por querer ser aceito como a maioria, digamos, está se comportando. Então quer tirar foto sempre arrumada, maquiada, usar selfie para mudar o nariz, para mudar o olho. Isso é interessante a gente perceber que ao reproduzir, fazer todas essas modificações, nós precisamos ter consciência do que realmente nós somos. E independente de sermos aí diferentes daqueles padrões que aí se colocam como o da moda, como o melhor, como o correto, como o ideal, o que nós somos é o que é mais importante, o que nós somos de verdade. E o que nós somos de verdade não deve ser inferiorizado a padrões estéticos, a padrões relacionados ao que se considera ideal de forma nenhuma, né? Nós somos únicos, nós somos especiais da forma que somos. Mesmo que eu utilize filtros ou que eu de repente coloque em uma autoimagem, uma selfie, algo que não pertence à minha realidade, nós precisamos ter essa consciência e aí modificar as nossas ações em relação a isso não é um bom caminho. A gente precisa fazer sempre essa reflexão, tá certo? Por mais que existam aí as modificações, os aplicativos, nós precisamos valorizar e reconhecer a importância daquilo que somos, daquilo que aparentamos de verdade, muito mais além, não é? Do que o espelho mostra ou do que a imagem que muitas pessoas acham que é a melhor. na verdade, o melhor que somos realmente. E aí, por trás aqui, você também pode fazer seu autorretrato. A gente já se colocou aí como produtores de autorretratos quando fazemos selfies, mas a gente também pode pensar em fazer um autorretrato desenhado ou pintado e de repente aí utilizar ou descobrir os nossos dotes artísticos ou talvez as nossas capacidades, as nossas habilidades para essas ações, para essas atividades artísticas. E aí, há por trás algumas formas, né? Ou algumas dicas de como nós conseguiríamos produzir um autorretrato. Então, desenhar um autorretrato é uma ótima forma de aprender a fazer esboços, sombrear e acertar nas proporções. Nesse sentido, conseguir fazer um rosto humano realista já é difícil até para artistas experientes, mas não há nada melhor para desenvolver as suas habilidades. Mesmo que esteja começando, basta usar aqui algumas dicas e técnicas básicas para chegar ao resultado esperado em pouco tempo. Lógico que o primeiro desenho, o primeiro esboço pode não sair o melhor, né? A não ser que você já tenha essa habilidade desenvolvida, mas é algo que a gente pode desenvolver e pode melhorar a cada autorretrato ou retrato que nós decidimos aí produzir, né? É uma forma aí de treinar nossas habilidades artísticas que vão nos ajudar inclusive na aquisição e desenvolvimento de outras habilidades que precisamos ter na nossa produção de conhecimento. Então, há para trás aí algumas dicas interessantes para que você possa aí começar o seu autorretrato, tá certo? E aí vamos lá. Primeiro, ó, como é um autorretrato, eu preciso me olhar no espelho, se eu vou produzir um desenho de mim mesmo, não é? Então, eu preciso observar a minha imagem para que eu possa reproduzir essa imagem aí num papel ou num outro material que eu queira fazer essa reprodução. então, a primeira dica aí que a Pro colocou foi coloque um espelho em um lugar fácil de ver. Então, a gente vai colocar um espelho, né, para visualizar a imagem que está sendo projetada, no caso, a imagem de cada um, a imagem pessoal. Angule o espelho de acordo com o perfil que deseja desenhar. Então, se eu quero desenhar, né, num ângulo partindo de cima ou de baixo, acho que eu quero de repente pegar mais a lateral, né, ou um dos lados da minha face, então eu preciso observar esse ângulo que o espelho está dando para que a imagem captada seja a da minha preferência. Use uma foto em vez do espelho se precisar de uma referência mais fácil. Então, de repente, o espelho, um próprio movimento que você faz para desenhar, às vezes, sai um pouco do foco, sai da forma, né, como você estava se observando, então se você achar mais fácil do que se olhar no espelho, você pode pegar aí uma fotografia, não é? Uma foto aí revelada, impressa, para observar os traços e conseguir aí formar o seu autorretrato, reproduzir a sua autoimagem. Olha só, outra dica, apoie o papel em uma superfície inclinada. Então, a gente observar aí um suporte, na fotografia, um suporte apropriado, mas você pode improvisar com algum material que você tem em casa. Então, apoiar o caderno ou a folha, não é? Um suporte inclinado, de forma que fique inclinada, para que você faça a observação do espelho ou da fotografia e consiga aí reproduzir esse desenho. E aí, a gente começa pelo desenho em si, né? Então, desenhe um círculo no meio do papel, então faz o círculo, que aí vai dar, é a partir do círculo você vai iniciar, né? O formato da face, formato do rosto. E aí, existem alguns posicionamentos, de onde está o cabelo, de onde está os olhos, o nariz, a boca, né? Que são as partes que aparecem aí na face. Então, desenhe uma linha horizontal no meio, entre o que vai ser o seu olho e a coroa da cabeça. Então, a partir do círculo, você desenha outros traços, outras posições, para a partir de aí você saber é o posicionamento dos olhos, do nariz, da boca, né? O formato do cabelo, onde vai ficar, de repente, a orelha, caso ela esteja aparecendo aí na imagem que você vai reproduzir. Apague aí todas as linhas desnecessárias. então você vai observando e aí nessa sua reprodução você vai, é como se você observasse aquelas medidas que você já fez no papel, na fotografia ou na imagem que você está observando, para a partir daí você reproduzir os mesmos distanciamentos, tentar reproduzir os mesmos formatos, que tem o cabelo, que tem as sobrancelhas, né? Que tem aí os olhos, que tem a boca. E aí você pode se estiver fazendo a lápis sombrear o desenho, então utilizar só a ponta do lápis para colocar o que é mais escuro ou mais claro. Ou dependendo aí do material que você tenha habilidade ou tenha disponível, pode fazer também uma pintura, uma colagem, né? E utilizar outros recursos para a sua produção artística aí de um autorretrato. Depois do seu autorretrato pronto, você pode aí emoldurar e pendurar e pode também expor aí, não é? Para que seus colegas, sua professora, o professor tenham um contato com esse autorretrato reproduzido por você. E aí agora é com você, não é? Entendendo aí o que é fotografia, o que é retrato, o que é autorretrato, entendendo aí as dicas de como um autorretrato pode ser reproduzido, você vai dar continuidade com atividade que o seu professor ou professora preparou, tá bom? Tchau, tchau!